Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se gabalam, mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém estão os montes Assim é o Senhor em volta do Teu povo Autoridade e poder, o domínio em Tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é quem dos povos Calem-se diante Dele a terra, dobros joelhos, ergam as mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é quem dos povos La-la-ya, la-la-ya, la-la-ya Los que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se gabalam, mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém estão os montes Assim é o Senhor em volta do Teu povo Autoridade e poder, o domínio em Tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é quem dos povos Sem Jesus não dá, não dá, não dá Sem Jesus não dá, não dá, não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá, não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá